MÁLOC DOVENTÍMORU ANSIREHOTO 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 A menina diz que o jovem seja, o barulho transformativo, o barulho liga mudançaida , a visão algo maior dessa imagem, se 아니에요 não. A pessoa não piorassa e tem queoriginal 얼� Atlas da Prodologia. Do jovem seja, principalmente os problemas ambientes do título Novo. O problema ambientes do trabalho continua. Eu me lembro do corpo supo, problemas em político, destrói o br Coronavirus. O Evangelho de hoje é que Jesus reza com isso. Jesus diz que não se sabe, não se sabe, não se sabe, mas então nunca se sabe, mas já passará o passado e o Block. Jesus diz que não lhe adeus, mas não se sabe. Mas a vida é um problema. O problema não é que você mora em que fosse ter o passado. Mas a vida é uma graça que você é um traidor, que você é um manipulador, e que você é um bloqueador. Joel, problemas são difíceis, meus que vivem, vocês são difíceis. O que você vê? Mas se você vê que você não está no dom, se você não está no meio, se você não está no horizonte, o problema é que você não está resolvendo. Você tem o sangue, você tem a dignidade que você destrói, você tem a dignidade que você defende, você tem o valor que você não tem. Você tem a ver com a fama, você tem a ver com orgulho pessoal, você tem a estraga mal. Então você tem todo o Estado, a projeto do mundo. É assim que o mundo moderno oferece uma ideia. ear que há muitosrets. Passamos a filar desse nível. A gente contém o espírito e o egoísmo. A gente quer ter mudado. A sociedade não muda. A gente tem a nação não morre. A gente tem que mudar. A gente tivesse como um povo não morre. E a sua graça é só saber amanhã também ter todos os dois anos. Também ter todos o ano de novembro. Sendo que dizerkorán é o primeiro dia para o povo de liberdade, mas, até agora, estão na parte de relateros no SUSAR. O ensaio é que os outros timores vão se lembrar a fila-fale. Se lembra a fila-fale, do dia de novembro, que é o que está acontecendo. Busca o interesse colectivo para o que está acontecendo. O que é o que está acontecendo é o interesse colectivo, o interesse que está acontecendo, o interesse que está acontecendo. O que está acontecendo é o que está acontecendo, o interesse demorou a colonização, o interesse com a invasão, o interesse com a matemáticos, o interesse com a dignidade, o interesse com a liberdade, o interesse com a justiça, o interesse com a consciência nesse povo. Se teve a consciência, mas, a luz do mundo, a luz da humanidade, é o que está acontecendo com a justiça. O interesse com os outros, é o raciocínio. O raciocínio é a distância. E o outro destino é o que realmente acontece. O ensa é a realidade do agora, no mundo moderno, no mundo de tecnologia. O ensa é muito bom. O ensa é muito bom. O ensa é muito bom. A orientação concreta é que a gente compreende a realidade do morro e do tempo atual. O Santo Padre, que é o ensaio, não é o ensaio, não é o ensaio e não é o ensaio. A gente tem cuidado com a faca. A faca é que a gente compreendendo o tamanho, a forma, o vento que o oi. A faca é que a gente compreendendo o assunto espiritual. A faca é que a gente compreendendo o assunto religioso. A faca é que a gente compreendendo o assunto de economia. A gente compreendendo o assunto política. A gente compreendendo o assunto cultural. E a gente procreende a sua noite e a sua fala. Tanto a gente celebra a festa do dia de novembro, a gente já venceram espírito e o egoísmo, transforma-te, muda-te a história passada e continua muda, transforma a história presente. Jesus reza para isso e para a salvação. Jesus reza para a salvação e para a moris de Deus. Jesus reza para a salvação e para a moris de Deus. O règuk tem até maravilhoso contato com o corpo crescente do coração, Aroundém o sentido espiritual eadores do salvador. Vamos lá depois de dois, Artes de Novembro nos festas fez Once Ossofaat. Ela desenvolveu nosso povo para ganhar nosso pecado de Scoop, Tobias nossas reuniões e vitalidades foram absorvidas a maioria das crianças. é uma conversão. É uma conversada dessas coisas para todos os locais, e elas falam sobremod ihrem e dos LM. Eles foram contra o povo, contra os irmãs, contra os males ou blindos. Agora, precisamos encerrar esses relacionamentos entre ita e o ITA. Os irmãos que também não precisavam falar, e os irmãos que estão mirando, das pessoas que r하는 mixing, de um redes e de um estado. Não sobreviverem. A gente tem que falar sobre isso, e a gente tem que falar sobre isso. é bloqueador, é travador, é manipulador, é traidor, mas são pessoas que têm valor da vida, da liberdade e do domínio, porque isso é o rumo de Deus, e isso é muito que fala com Jesus. Desejo-me uma celebração de 2 de novembro que nós temos mudança da história, mudança moris e te amanhã, não é santo povo, não é santo nação. Seis elevado, Nosso Senhor Jesus Cristo.